Olá, está começando Câmara Repórter 2ª edição desta segunda-feira, 9 de outubro. Veja os nossos destaques. Aqui no estúdio vou conversar com o presidente da Associação Viva o Centro, Rodrigo Vasconcelos. Nós vamos conversar sobre a criação de um comitê multidisciplinar para discutir soluções para a revitalização econômica do bairro comercial de Natal. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter, que está no ar. Parte de um grupo de potiguares que estava em Israel, quando o conflito armado começou no fim da semana passada, já está fora da zona de guerra. Um avião da Força Aérea Brasileira, enviado pelo governo federal, repatriou os brasileiros. A aeronave partiu da base aérea aqui de Parnamirim. E 12 pessoas do grupo de 25 potiguares que estavam em Tel Aviv deixaram Israel na manhã desta segunda. A informação foi confirmada pela Arituba Turismo. Agência responsável pela viagem. Dois passageiros seguiram para Barcelona e 10 para Madrid, na Espanha. O diretor do grupo Arituba, Abbon Gosson, que também é presidente da ABH, segue em Tel Aviv com o restante dos passageiros. A previsão é que até esta quarta-feira, dia 11, todo o grupo deixe Israel. Há sete anos, o Rio Grande do Norte não atinge as metas de vacinação de rotina para crianças e adolescentes. Preocupada com essa realidade, a Secretaria Estadual de Saúde retomou a campanha de multivacinação em todo o estado. A ação segue até o fim deste mês. E o recado então fica reforçado, né? Até o fim deste mês, os pais de crianças até 15 anos de idade levem os filhos para regularizar o cartão de vacinação, que é realmente importante. E ainda falando em saúde, a maternidade Januário 5 vai oferecer exames e consultas gratuitas para a prevenção do câncer de mama. Edesiane Moreno tem mais informações de como as mulheres podem ter acesso ao mutirão. A Arquidiocese de Natal já tem um novo arcebispo. Dom João Santos Cardoso é o sétimo religioso a ocupar o cargo nomeado pelo Papa Francisco. Ele foi empoçado no último sábado na Catedral Metropolitana. Milhares de fiéis católicos participaram da celebração para dar as boas-vindas ao novo dirigente da Arquidiocese da capital. Pela manhã, houve reunião da Comissão do Desporto. Os vereadores votaram cinco projetos de lei, entre eles o que regulamenta a prática esportiva eletrônica.